Oi gente, hoje estamos aqui na rua Maria Marculina, Maria Marculina número 774, para ver muitas jaquetas lindas maravilhosas de inverno que chegou por aqui, no nosso parceiro maravilhoso Fadel. Fadel, vira aqui, estamos aí. Você que é atacadista é muito bem-vindo aqui na loja dele para fazer ótimas compras. Como que funciona? O atacado é no mínimo seis peças por modelo, tá gente? Certo, amigo? Seis pecinhas por modelo, você já pode ser um distribuidor, tá? E eu vou mostrar para vocês a novidade. Esse casaco tá sensacional, olha que lindo, gente. Perfeito, né? Ele também veio em várias cores e também tem a grade de tamanho até o GG, esse aqui? Até o extra GG. Esse aqui é um tecido, não é nacional, é importado, é um forro, é um diferente, tá? Esse é bem bonito, eu adorei. Esse aqui eu vou levar até para minha viagem, viu? Né? Esse aí eu vou levar para minha viagem, gente, olha. E nós temos aqui também parcas, olha só que parcas lindas. Vou falar para você média de preço que nós vamos encontrar aqui, ó. Você pode ver que a gente tem tanto os femininos como os masculinos. Aqui nós vamos ter. De 130, Fadel, aqui? É desse lado, né? Esse lado aqui a gente tem D? Esse aqui a partir de 160 até 220. De 160 a 220, né? De 160 a 220, dependendo do modelo, tá, gente? Mas aqui eles conseguem, tá? Uma negociação um pouco diferenciada, porque tem muita gente que só tá vindo na caixa fechada mesmo e ele tá conseguindo fazer seis peças por modelo. Olha essa daqui que linda, dupla face. Olha que gracinha, gente. De um lado aqui ela fica toda pelinha e do outro lado bobojaco. Essa aqui também é o bobojaco com capuz. E também tem aqui, ó, tamanhos grandes, tá? A gente tem essa gominho, tem aqui, ó, tamanho G6, tá? Um tamanho bem confortável. Nós temos aqui outros modelos, ó, você pode ver que tem até o tamanho G6, tem do tamanho P até o G6. Olha essa daqui com laranja, que linda. Muito bonita as jaquetas, né? Deste lado aqui que a gente tem aqui preços tá bem atrativos e temos esse painel lindo. Olha só que linda a jaqueta spoofer. Aqui nós temos preços de R$130,00 até R$210,00, tá? Na verdade, eu vou falar pra vocês, tá? Essa jaqueta aqui, ela na verdade é R$230,00, mas pra você que vier pelo Brás aqui falar com essa simpatia, fala, você vai fazer R$210,00, né? É que nós negociamos aqui esse desconto pra vocês, tá? Então vocês vão ter aqui o valor de R$210,00. Olha só que linda essa dupla face, gente. Me fala, senão é sensacional. Perfeita, né? Eu adorei essa cor pink. Deixa ver. Ah, essa vira colete. Olha que linda, gente. laranja, essas cores aqui, ó. Ó. Todas as cores lindas, vira colete. Eu achei sensacional. Nós também temos aquelas ali, ó, de gominho que tem o pelo no capuz que fica super chique. Olha só quantas opções você tem aqui. Esse daqui é tamanho especial. Tamanho especial a gente tem nessa. Do G2 ao G5, feminino. Ó, você que é atacadista, vem aqui na loja, você quer fazer um bom negócio, procura o pessoal aqui da loja. Eu tô passando no WhatsApp pra vocês aí. A partir de seis peças, vocês entregam ou não? A partir de doze peças entrega. Doze. Doze peças. É. E na loja física, seis peças mínimo. Ó, veio aqui principalmente e vai. Se você comprar seis peças desse modelo aqui, beleza, tá liberado. Se você quiser pra envio, você tem que pedir tipo seis, né? Aí pode ser doze, né? Do mesmo modelo ou seis de um modelo e seis de outro modelo. Você já pode fazer suas comprinhas aqui no atacado. Gostou da dica? Já compartilhei com os seus amigos. Marca aí o pessoal. Espero que vocês façam ótimas compras, porque estamos inaugurando o inverno. Gente, bem-vindo inverno com muito frio e bons negócios, né, né, amigo? Claro. Valeu, pessoal. Um beijo e boas compras. Tchau. Tchau.